Jéssica Ataída explicou que, finalmente, a razão pela qual saiu da TVI ao fim de 16 anos de ligação ao canal. A atriz perdeu o contrato de exclusividade com a Estação em Janeiro deste ano e, agora, pela primeira vez, assume que estava descontente e não se sentia valorizada. Numa conversa com Mariana Cabral, mais conhecida como Bumba na Fofinha, no podcast Reset, Jéssica Ataída quebrou o silêncio sobre o que se passou. Estive há anos a sentir que não era valorizada, que não estava a evoluir. O que é que eu podia fazer? Será que sou eu que não sou talentosa? Será que são eles que não gostam de mim? Estava ligada a um canal. Às vezes, ia tendo uma oportunidade ou outra, mas sempre aquém daquilo que eu achava que podia fazer. Sentia sempre que tinha fome para mais e isso não acontecia. Não me sentia valorizada, como sou por dizer. Isto até parece. Uma pessoa que tinha um contrato de exclusividade, que era bem paga, que tinha trabalho, mas ser atriz não é isso. É sentires que estás a ter um bom trabalho, que estás a ter desafios, que estás a sair da tua zona de conforto. E essa frustração ajuda a que cresças. Eu estava numa espiral. Atenção, fui muito feliz, tive grandes oportunidades. Eu devo muito ao facto de ter trabalhado tantos anos ali, mas ter saído foi a melhor coisa que eu fiz, afirmou. Ao fim de tantos anos a sentir que merecia mais, Jessica Ataíde revela qual foi a gota de água. Ofereceram-me um papel que eu achei que não fazia sentido no meu regresso pós-gravidez. Era um papel pequeno, era um papel que eu sentia que não trazia nada de novo, nem desafiante. E, acima de tudo, eu sentia que não estava a ser apreciada. Estava a deixar-me triste. Expliquei, acho que tenho 35 anos, acabei de ser mãe, quero voltar em grande, isto e aquilo. Não aconteceu e acabei por ir-me embora sem nada. Eu não saí de um sítio para ir para outro, revelou. A atriz explicou ainda à bomba na fofinha que pode tomar esta decisão, porque tinha parceria com algumas marcas que lhe davam alguma estabilidade financeira. Vim embora, pensei, este ano, vi três colegas a morrer, alguns infelizes, e eu não quero viver assim. Triste, mas basei, afirmou, sublinhando que não teve a despedida que gostaria de ter tido, foi muito tempo. Aconteceu muita coisa enquanto eu estava naquele canal. Eu quase quis dar aquele abraço ao canal, mas não tive oportunidade, não quiseram. Estavam-se a cagar, aquilo é um negócio. Obrigada, até já, se calhar vemos-nos daqui a um ano, sei lá. Mas não ponho fora de hipótese voltar a trabalhar com eles. Neste podcast, Jéssica Ataíde falou ainda das dificuldades que sentiu ao participar em princípio, meio e fim, de Bruno Nogueira, na SIC, porque não se sentia à altura do restante elenco, e revelou qual o seu maior fracasso profissional. Transcrição e Legendas Pedro Negri